Ativo imobilizado, é bom ter? Primeiro você precisa entender o que é ativo imobilizado. Vamos supor, eu tenho uma indústria, eu tenho um império, império de ferro, sei lá. Bom, eu tenho uma indústria que transforma o mineral ferro em barro de ferro, vamos supor. Então o ativo da minha empresa é o equipamento, a terra, a indústria. Bom, e o que eu quis dizer com ativo imobilizado? É bom ter ele? É, independente da sua eficiência operacional, é algo que está caindo em desuso. Ou seja, nos tempos passados isso era o último bambambã do momento. Só que a sociedade muda, mudança é sempre bom. Por mais que mude, sempre continua a mesma coisa. Engraçado até falar sobre isso porque precisa refletir. Mas bom, mudou. Mudou por quê? Porque esse era o ativo valioso de uma empresa antigamente. Então, o equipamento, as terras, as terras até que valorizadas e ainda continuam sendo um ativo oculto. Precisa descobrir a empresa que detém muitas terras. Mas bom, isso fica no próximo vídeo. A gente está falando sobre o ativo imobilizado. E ele vale muito hoje em dia? Olha, minha opinião, se a produção da empresa depende em grande parte do ativo, lembre o seguinte, só que depreciação tem os efeitos da inflação, tem que adquirir o bem novamente quando ele cai em desuso. Dependendo do setor que você atua, se for de tecnologia, bom, o maquinário tem que ser trocado constantemente. Ele não cai nem em desuso, não dá nem para depreciar. Você tem que vender ele antes mesmo. Por quê? Porque as inovações tecnológicas estão aí para detonar. Bom, então, empresa dependente de ativo imobilizado, está fadada ao quê? Vou deixar essa pergunta no ar para você responder, depois de todos esses contextos que eu dei. Então, o que é que é importante uma empresa tem? Bom, e aí vem a dia, cara. O IR tangível, é o setor de serviços. Mais relacionado, eu já disse isso em outros vídeos, de outras formas, ao custo variável, é, varia com a produção. Eu vendo mais, contrato mais gente. Se vendo menos, demito pessoas. Infelizmente, é uma realidade de fato da vida dos negócios. Não estou querendo falar com relação à demissão de pessoas, nem dá em fazer isso. Estou falando que quanto mais custo variável para uma empresa, melhor. Então, a empresa hoje em dia, o ativo realmente valioso, é o quê? É o custo variável? É o intangível? É a marca? É o patente? Ah, é os direitos autorais? Então, deu para ficar esperto. Se perguntou, o que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queria que você entenda um pouco mais a respeito de empresas. Experto. E, eu muito obrigado.